No dia 31 de outubro do ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, o monge agostiniano, afixou suas 95 teses teológicas para serem lidas pelos habitantes daquela cidade e depois pelo resto do mundo acerca do seu pensamento sobre a doutrina e a prática da Igreja Católica Apostólica Romana do seu tempo. 500 anos depois, nós católicos não temos nada que comemorar sobre esse acontecimento. Mas refletir verdadeiramente isso é uma obrigação nossa e é o que nós pretendemos fazer nesse terceiro programa dedicado às teses de Martinho Lutero sintetizadas em cinco grandes afirmações que foram fruto da reflexão dos seguidores de Lutero. Essas 95 teses estão sintetizadas em cinco grandes afirmações. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a escritura. Obrigado pela sua audiência, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando agora mais um programa Luz da Vida, o nosso encontro semanal de 30 minutos. Ocasião hoje para nós refletirmos sobre o terceiro somente. Lutero defende esses cinco somente. Somente a Deus glória, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a escritura. Nos dois programas anteriores, nós tratamos o antepenúltimo programa, somente a Deus glória. A nossa posição, a posição da igreja sobre essa afirmação luterana. No programa anterior, da semana passada, sola fides, somente a fé. O que é que a igreja católica, antes, o que a escritura diz a respeito dessa afirmação. Hoje, nós vamos tratar do terceiro somente. Martinho Lutero defende somente a graça. A única causa eficiente da salvação, segundo Martinho Lutero, é a graça de Deus. Ele faz essa afirmação contrapondo a graça de Deus às obras dos homens, ao esforço do homem, ao mérito do homem. E, para isso, ele cita alguns textos da escritura, sobretudo, extraídos da Carta de São Paulo aos Romanos e a Carta de São Paulo aos Efésios. Nós vamos ver alguns desses textos. E vamos perceber, ao longo deste nosso programa, que essa afirmação, dependendo do contexto, dependendo da impostação, pode, verdadeiramente, deve, verdadeiramente, ser considerada correta. O problema não é a afirmação somente a graça de Deus, que nós vamos ver na escritura, que ela não deixa dúvidas com relação a isso. É a graça de Deus que nos salva, somente a graça de Deus. Somos salvos por graça, sem mérito algum de nossa parte. O problema não está aí. O problema está em como encaixar, como relacionar a graça de Deus com a atitude do homem diante dessa graça. Ou, depois que o homem é agraciado, depois que o homem experimenta a graça de Deus, como ele deve agir. A interpretação que se dá a determinados textos da escritura no protestantismo, ela é problemática, como nós veremos ao longo desse programa. Proponho, então, que agora citemos, antes de tudo, os textos da escritura, que, repito, são norma de fé. Não se discute a palavra de Deus. O que ela diz é absolutamente soberano, é absolutamente imutável, é absolutamente verdade, indiscutível, intangível de fé. O problema não está na Bíblia, mas na interpretação que se dá a esses textos da escritura. Primeiro texto, Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Mas, agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção com efeito. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. O texto é claríssimo. Esse tema, somente a graça, tem íntima relação com o argumento que nós tratamos na semana passada. A afirmação de Lutero, somente a fé. Aqui nesse texto aparece, o homem é justificado pela fé gratuitamente. Somos justificados pela graça de Deus. Fé e graça, portanto, são duas categorias que caminham sempre juntas. Não se pode falar de fé, que é dom de Deus, que é dom gratuito de Deus, sem a graça de Deus. É muito importante recordar o contexto no qual o apóstolo Paulo pregou e escreveu acerca da justificação pela fé e a justificação por graça de Deus. São Paulo aqui combate o pensamento, já muito difundido entre os cristãos, pensamento tipicamente judaico, que defendia se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não poderão se salvar. Disso trata o livro dos atos dos apóstolos. Doutrina que acabou provocando um celeuma dentro da comunidade cristã, o que levou os cristãos, pelo menos os colunas, a subirem a Jerusalém para discutir a questão, o chamado concílio de Jerusalém, que foi concluído de forma pacífica, de forma muito sábia, com uma carta escrita pelos apóstolos e subscrita por aqueles que participaram desse evento narrado, a carta está narrada no capítulo 15 dos atos dos apóstolos. Portanto, São Paulo diz, pelas obras da lei de Moisés, ninguém se justifica. Pelas obras da lei de Moisés, como concebidas pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, não pode alguém ser justificado. Se a pessoa, para se salvar, precisa praticar a lei de Moisés, então a graça de Cristo é irrelevante. Jesus morreu em vão. Essa é a defesa tenais do apóstolo Paulo, da primazia da graça, da primazia da fé. É pura graça de Deus, é puro dom de Deus, isso não é mérito do homem. O homem não pode merecer a salvação. Quem mereceu a salvação para nós, por nós, quem a concedeu gratuitamente, foi no Calvário, sobretudo, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para salvar todos os homens. E isso não é mérito nosso, é dele. Isso não é fruto do esforço do homem, é dom gratuito de Deus. Essa é a doutrina paulina, já citada nesse primeiro texto, e vamos mais a alguns textos que tratam desse argumento. O próximo texto é extraído da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, uma afirmação bastante contundente e clara, claríssima no meu entendimento. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. De novo, é aquilo que nós afirmamos comentando o penúltimo texto paulino. Somos justificados não pela prática da lei de Moisés, observância do sábado, pagamento do dízimo, certas abluções, não fazer esforço no dia do repouso, as práticas externas absolutamente dissociadas de um coração arrependido, de um coração renovado, bastava, segundo essa mentalidade, que você cumprisse exteriormente o que determinava a lei e, segundo os intérpretes da lei no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo de São Paulo, a pessoa que praticasse estas obras poderia reivindicar a salvação, poderia estar segura da salvação, poderia dizer, ela é um direito meu, Deus está obrigado a me salvar porque eu fiz aquilo que lhe agrada. Esse pensamento é absolutamente combatido pelo apóstolo Paulo, é pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, por graça somos salvos e isso não é mérito do homem, se é graça é presente, se é presente não é merecido, se não é merecido não temos nenhum mérito, nenhuma prerrogativa, nenhuma autoridade para reivindicar, para emparedar Deus, para exigir dele a salvação como se ela fosse algo devido. Vamos agora a um outro texto, o terceiro texto também muito importante do apóstolo Paulo, é uma carta pastoral, vamos à segunda carta de São Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1º, vê o que ele diz sobre esse argumento, é essencialmente o mesmo que ele já disse nos dois textos que acabamos de citar e comentar. Segundo a Timóteo, capítulo 1º, versículo 9, Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. em virtude da graça, o primado é da graça, a soberania é da graça, o homem não merece, a iniciativa é de Deus, a graça é, portanto, a liberalidade do Senhor que concede ao homem o dom da justificação. Justificação, entenda-se, é o ato, a ação, por meio da qual nossos pecados são perdoados, da condição de desgraçado, passamos à condição de justos de santos. E para concluir esse bloco, ainda convém citar Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque é gratuitamente que foste salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, puro dom de Deus. Os textos não deixam dúvidas, esta é a doutrina bíblica, esta é a doutrina católica, sempre foi a doutrina católica que a respeito da graça, da justificação, nunca pode contradizer, porque nunca contradiz aquilo que dizem as santas escrituras. No próximo bloco, nós vamos desdobrar esse argumento. Permaneça conosco. Até lá, se Deus quiser. A afirmação somente a graça, como causa da justificação, já vimos à luz dos textos do apóstolo Paulo no primeiro bloco, ela é, em si, correta. Mas o problema não está nessa afirmação, mas no contexto no qual ela foi afirmada. Os luteranos, do tempo de Lutero, a imitação de Lutero, sustentavam a graça somente ela, mas as obras não. Qualquer obra do homem há de ser desconsiderada, somente a graça de Deus. Bem, nós vimos nos textos paulinos, no primeiro bloco, que as obras que não justificam, as obras que não justificam, são as obras da lei de Moisés. O homem não é justificado por essas obras. Não vamos repetir mais esses textos. Você pode assistir o bloco anterior quantas vezes você quiser. A questão é saber, uma vez justificado o homem, uma vez permeado, perpassado, renovado pela graça de Deus, que produz a santificação no homem, que transforma o homem, que santifica o homem, qual o papel das obras deste homem renovado? E mais, na Escritura, é correto dizer que somente a graça e não as obras, santifica o homem, justifica o homem? É correto dizer na Escritura que também as obras, não as da lei de Moisés, justificam o homem, santificam o homem? O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, por graça de Deus, por graça, foste salvos, para que ninguém se glorie, não pelas obras. Esse é o argumento paulino. mas, e as obras do homem renovado? Uma vez renovado, uma vez santificado, uma vez justificado, ele está isento da obrigação de agir com obras, não da lei de Moisés, mas com obras da fé, mas com obras da graça? A graça impele ou não, impulsiona ou não, o homem a agir pelas obras que justificam. As obras justificam? Sim, as obras justificam, diz a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Queres ver, o homem vão, como a fé sem obras é estéreo? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, pelas obras, pelas obras, oferecendo o seu filho Isaac sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vê, diz, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? O texto é mais que impressionante. O texto é de uma clareza celestial. As obras condenadas por Martinho Lutero em contraposição à fé e à graça. Portanto, aqui aparecem como causa da justificação. Mas o mesmo São Paulo não disse que o homem não é justificado pelas obras? São Paulo disse as obras da lei de Moisés. Aqui estamos tratando das obras da fé, das obras da graça. A fé leva o homem a agir. A fé ela é completada. O texto de São Tiago não deixa dúvidas. A fé supõe, a fé exige, a fé reclama obras, não da lei de Moisés, mas da mesma fé. Impressionante as palavras utilizadas por São Tiago. A fé é evidenciada pelas obras. Abraão é justificado pelas obras. As obras de Abraão o justificaram. A carta aos hebreus diz que Abraão creu, acreditou e isso lhe foi imputado em conta de justiça. As obras de Abraão agradaram infinitamente a Deus. Abraão, não faça isso, não sacrifique o seu filho. Agora eu sei que você confia em mim. Não faça isso. Eu vou recompensar você dentre tantas outras obras. Prezado telespectador, penso que 500 anos depois é hora de analisarmos serenamente determinadas afirmações da Escritura inserida no seu contexto, não apenas determinadas afirmações, rever afirmações precipitadas, afirmações equivocadas e nos voltarmos para a Santa Palavra de Deus, a conversão que o Senhor tanto nos pede é, antes de tudo, uma conversão à Palavra do Senhor, ao ensinamento do Senhor contido ordinariamente na Santa Palavra de Deus. O homem não é justificado somente pela fé, Tiago 2, 24, portanto, isso, e foi o tema do programa anterior, cai por terra a afirmação luterana de que somente a fé justifica o homem, Tiago 2, 24, pelas obras e não somente pela fé. Lutero disse uma coisa, a Palavra de Deus diz outra coisa, e entre a Palavra de Lutero com o devido respeito e a Palavra de Deus, fiquemos com a Santa Palavra de Deus. As obras têm um papel tão preponderante na justificação quanto a fé. O homem não é somente justificado pela fé, mas também pelas obras, Tiago 2, 24, repito isso exaustivamente, ad nauseum, para que fique bem consolidada a doutrina bíblica e católica da justificação. Nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo final, como está escrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, não vai dizer vocês venham para o céu porque vocês tiveram fé. Não. Obviamente que isso se supõe. Obviamente que sem a fé, Hebreus capítulo 11 versículo 6, é impossível agradar a Deus. Mas também é verdade que se eu não tiver a caridade, que é, digamos assim, a manifestação operativa da fé. São Paulo diz, Galatas capítulo 5 versículo 6, não é a circuncisão que justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. A questão está bem colocada assim pelo apóstolo dos gentios. Fé que age pela caridade. você não pode dissociar a fé das obras dela. A fé precisa de um complemento. Ela, enquanto ato de adesão a Cristo, de aceitação à pessoa do Senhor, à sua doutrina, à sua obra, é imprescindível. Quem crer e for batizado será salvo. Aliás, diga-se de passagem, a justificação não é somente pela fé, mas também pelo batismo. Não é somente a fé que salva, mas também o batismo. vimos na carta de São Pedro o batismo que agora vos salva. Ele está falando aqui da arca da aliança de onde saíram oito pessoas, símbolo do batismo que vos salva. O batismo salva quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Pois bem, nós temos aqui o batismo, nós temos aqui a fé, nós temos aqui as obras da fé, nós temos também a graça de Deus. Então, a guisa de síntese, o homem é justificado não somente pela fé, pela fé e pelas obras da fé, Tiago 2, 24. O homem é justificado gratuitamente por Deus, isso não se discute, portanto, o favor de Deus, portanto, a salvação que Deus operou em Cristo no Calvário não é fruto do nosso esforço, da nossa reivindicação, dos nossos méritos, não temos méritos, nada podemos fazer por nós mesmos para merecer a salvação, mas o Senhor gratuitamente, por graça, nos concedeu o dom da fé, por meio do qual somos salvos, também a necessidade de essa fé atingir o seu ápice e ser celebrada, culminada na celebração do sacramento do batismo, porque o batismo também salva, segundo as palavras de Jesus, quem crê e for batizado será salvo, Marcos 16, 16. as obras também justificam, não as obras da lei de Moisés, mas as obras da fé, Tiago, capítulo 2, versículo 24. É a palavra de Deus, com toda a sua clareza, com toda a sua integralidade, penso, que é o principal motor, a principal causa, o principal instrumento para católicos e protestantes se debruçarem sobre a doutrina da justificação, a doutrina da justificação por graça, da justificação pela fé, da justificação pelas obras também, Tiago, capítulo 2, versículo 24. Concluímos dizendo que uma coisa é a escritura, outra coisa é a interpretação que se dá da escritura. Sim, pode-se até admitir, o homem é salvo somente por graça, somente a graça, mas se com isso você quer dizer as obras estão excluídas, você se contradiz, você entra em confronto direto com a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Somente a Deus glória, você pode admitir isso em termos desse assunto já tratamos, em outro termo, em outro sentido, não dá para admitir. Somente a fé, não se pode admitir isto, nunca se disse que o homem é justificado somente pela fé, Tiago 2, 24. E somente a graça, sim, desde que você supõe que a graça leva o homem a agir pela caridade, nem a circuncisão, nem a incircuncisão justificam, mas a fé que age pela caridade. Até a próxima semana, se Deus quiser. A graça acaba de seio A CIDADE NO BRASIL